Olá, dominantes! Tudo bem? Espero que sim! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa do módulo de sintaxe. Falaremos sobre as orações subordinadas adverbiais. Como nós já sabemos, uma oração subordinada é aquela que existe para complementar o sentido de uma oração chamada de oração principal. E isso as difere se relacionadas às orações coordenadas. Nas orações coordenadas, nós temos duas orações que são independentes sintaticamente. Nas orações subordinadas, nós temos uma relação de dependência entre elas. Sendo assim, as orações subordinadas, elas são de três tipos. Elas podem ser subordinadas substantivas, quando exercem o papel de substantivos e termos relacionados a ele, que são os seis tipos. Orações subordinadas adjetivas, que são apenas dois tipos, são as mais tranquilas, né? Que são restritivas ou explicativas. E também as orações subordinadas adverbiais, que são de nove tipos e que são as que nós veremos nesta aula. Adverbial, nós vamos pensar em advérbio. Exatamente, tem tudo a ver. Então, vamos lá. Primeiramente, como eu falei com vocês, as orações subordinadas adverbiais são aquelas que possuem a função do advérbio. Adjunto adverbial, funcionando como adjunto adverbial na frase. Então, elas têm o papel, elas desempenham o papel de adjunto adverbial. E o adjunto adverbial, dentro da análise sintática, o que é que ele faz? Ele acompanha o verbo, ele dá circunstância, que pode ser circunstância de modo, de causa, de tempo, de lugar. A ideia da oração subordinada adverbial é exatamente essa. Ela vai expressar uma circunstância relacionada à oração principal. Uma circunstância que não está presente na principal e será complementada por ela. Dependendo da função que exercem, as orações subordinadas adverbiais, elas são classificadas em nove tipos, como eu já falei com vocês. Elas podem ser causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais e proporcionais. Nós falaremos sobre cada um desses tipos. Antes de mais nada, é muito importante ressaltar que, para a classificação correta dessas orações subordinadas, nós precisaremos relembrar a ideia de conjunções. Nós temos as conjunções que são subordinativas e as conjunções que são coordenativas. As conjunções subordinativas que relacionam ao entendimento adverbial, elas nos mostram aí a circunstância da nossa oração. Então, vamos lá. Primeira é a oração subordinada adverbial causal. Como o próprio nome diz, né, gente, isso é muito intuitivo. As causais, elas expressam a causa de alguma coisa. Elas exprimem causa ou motivo. As conjunções integrantes adverbiais utilizadas são... Vejam aí que importante para vocês distinguirem a causa. A gente usa o porquê, o que, o como, pois que, por quanto, visto que, uma vez que, já que, entre outras. Exemplos aqui para vocês entenderem que ela expressa a causa de algo. Não fomos à festa. Não fomos à festa que é a minha primeira oração. Percebam, é a minha oração aqui, ó, principal. Não fomos à festa, tá? Mas por quê, né? Pois estava chovendo muito. O motivo de nós não termos ido à festa é a chuva em demasia. Chuvia bastante. E aqui nós temos o pois nos mostrando que é uma relação de causa. Bem tranquilo, né? Certeza disso, só a gente esperta. Mais um exemplo. Ele não foi à escola hoje porque estava doente. A mesma situação. Primeira oração, ele não foi à escola hoje. Por que estava doente? É a nossa segunda oração. O porquê aqui nos mostra a justificativa, tá? Então, a gente tem uma causa aqui. Por que ele não foi? Porque ele estava doente. Oração subordinada adverbial comparativa. Nas orações subordinadas adverbiais comparativas, que é o segundo tipo que nós veremos, né? Elas exprimem comparação. O que é comparar, gente? Comparar é pegar elementos, coisas, pessoas, lugares e perceber características que sejam semelhantes ou não, né? Eu posso, por exemplo, comparar estes dois vidros, estes dois recipientes. O que é que eu vou fazer? Eu vou ver as características. Os dois são feitos de plástico, porém, um é grande, outro é pequeno, um é transparente e o outro é lilás. Um está em temperatura ambiente, o outro está gelado, entre outras coisas. Eu poderia tecer aqui uma série de comparativos para que vocês conhecessem, compreendessem ou relembrassem o que é a comparação. As conjunções integrantes adverbiais utilizadas são... O que a gente usa aí, gente? Como, assim como, tal como, tanto como, tanto quanto, como se, do que, quanto, tal, qual, ou as duas juntas, né? Tal, qual, que nem, que, combinando com menos ou mais, tá? Pode ser mais que, menos que, exemplos. Paulo é estudioso tanto quanto seu irmão. O que eu estou falando aqui? Eu estou fazendo uma comparação. Então, aqui eu estou comparando Paulo ao seu irmão. Estou dizendo que ambos são estudiosos, tanto quanto. Então, aqui eu tenho a primeira oração. Paulo é estudioso. A segunda oração, tanto quanto seu irmão. Luísa estava nervosa na reunião, tal como eu. Mesma coisa, minha primeira oração. Luísa estava nervosa na reunião. Minha segunda oração, tal como eu. Ok? E aí, o tal significa como eu estava. Estou comparando. Eu estava nervosa? Sim. A Luísa também estava nervosa. Então, o nosso segundo tipo aí, as orações subordinadas adverbiais comparativas. Terceira classificação. Orações subordinadas adverbiais concessivas. Primeiro, a gente precisa compreender o que é a concessão, tá, gente? Não é difícil, mas você precisa entender o significado aqui dessa palavrinha. As orações subordinadas adverbiais concessivas exprimem uma permissão. E muitas vezes você nem concorda com isso que está sendo feito. Mas mesmo assim você faz. E nós perceberemos isso agora. As conjunções integrantes adverbiais utilizadas são Embora, conquanto, por mais que, posto que, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, em que pese. Então, percebam que aqui a gente tem, né, as concessivas. Exemplos de concessivas aqui. Luciana gosta muito de dançar. Primeira oração. Embora, olha a concessão aí, esteja com o pé quebrado. Gente, a Luciana está com o pé quebrado, mas ela gosta muito de dançar. Minha segunda oração, que é Embora esteja com o pé quebrado. O Embora é o conectivo, né? É a conjunção que me mostra que tem alguma coisa fora do padrão aí. Mas ela gosta, né, de dançar. Próximo exemplo. Por mais que Rosana não queira, ela vai à apresentação. Nós temos aqui, ao contrário, a minha oração principal, ela está depois, ela está justaposta. Ela vai à apresentação. Por mais que Rosana não queira, aqui é a minha oração subordinada. Veja que o por mais que me mostra o quê? Que é algo sendo aqui, ó, permitido. Ela quer ir? Não. Mas ela vai. Então, a gente tem uma oração aqui, ó. Esta é a oração subordinada de bebel concessiva. Esta aqui é a oração principal, tá, gente? Para ficar bem claro aí para vocês. Então, a concessão é exatamente isso. Embora chovesse bastante, fui nadar. Então, assim, eu tinha tudo para não ir nadar. Mas eu queria e eu fui. Então, foi uma permissão, uma concessão. Quarto tipo. Condicional. As condicionais são muito utilizadas pelas mães. A oração subordinada condicional dá uma condição, exprime uma condição. As conjunções integrantes adverbiais utilizadas são Se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, sem que. Eu falei que as mães utilizam muito, né? Porque, mãe, eu posso sair só se você lavar a louça, só se você arrumar o seu quarto. Então, mostra o quê? Que é uma condição para que algo seja feito. Exemplos. Iremos à festa desde que não chova. Qual é a condição para que eu vá à festa? Não pode chover. Então, aqui, nós temos a primeira oração. Iremos à festa, que é a nossa oração. Vou colocar o pezinho aqui, ó, de principal. E a minha segunda oração é Desde que não chova. Eu tenho o desde que dando uma condição para a gente, tá? Mostrando para nós Que essa oração é uma adverbial condicional. Próximo exemplo Caso o José apareça, falaremos sobre a reunião. Ó Caso o José apareça. Será que o José vai aparecer? Não sei. Ó Caso Se ele aparecer, falaremos sobre a reunião. Então, é muito importante que vocês vejam qual é o conectivo, qual é a conjunção. E façam aí essa classificação de acordo com a circunstância que está sendo expressa. Quinto tipo Oração subordinada adverbial conformativa. Algo acontece ou não conforme, outra coisa acontece ou não. Vamos ver. As orações subordinadas adverbiais conformativas Exprimem conformidade. Elas são, tem aí no caso, né, as conjunções utilizadas. Conforme, segundo, como, consoante, de acordo, tá, gente? É o que a gente consegue perceber aí, que são as mais utilizadas como conformativas. Exemplos Consoante as regras de conduta, antenor preferiu alertar seus colegas de trabalho. Então, gente, vejam que aqui, consoante, a gente tem uma conformativa, tá? Conforme algo acontece, nós temos uma outra coisa acontecendo. Faremos o bolo conforme as dicas da Maria Elisa. Mesmo a situação, faremos o bolo conforme, né, faremos o bolo de acordo as dicas da Maria Elisa. Se eu pegar só a primeira oração, faremos o bolo. Aí aqui a gente tem a subordinada. Conforme as dicas da Maria Elisa. Então, é conformativa, de acordo com as dicas da Maria Elisa. Sexto tipo Oração subordinada adverbial consecutiva Gente, a oração subordinada adverbial consecutiva, como o próprio nome já diz, já nos lembra, é aquela que dá a ideia, né, de consequência. A gente tem causa e tem consequência. A causa da origem, a consequência é o produto da causa. Aquilo que aconteceu, né, o fato B, de acordo com o fato A ocorrido. As conjunções adverbiais utilizadas são De modo que De sorte que Sem que De forma que De jeito que Então nós temos aqui, né, de modo que De sorte que Sem que De forma que De jeito que Ok? Então a gente tem o que aí? Uma consequência Para que algo aconteça ou algo acontecendo Exemplos O palestrante falou Tão baixo De forma que Não conseguimos ouvir a apresentação Ou seja, ele falou tão baixo Que Nós Não conseguimos ouvir A apresentação Então esse de forma que, gente Significa, né A consequência Ele falou Tão baixo Que a gente não conseguiu ouvir É a consequência Do palestrante ter falado muito baixo Segundo exemplo aí das consecutivas Nós temos Nunca abandonou Seus sonhos De sorte que Acabou Concretizando De modo que Acabou Concretizando Certo? Então a minha primeira oração É até aqui Nunca abandonou Seus sonhos De sorte que Acabou Concretizando Como eu falei com vocês aqui É a minha oração subordinada Adverbial consecutiva Por quê? Ele insistiu tanto Ele foi atrás dos seus sonhos Ele buscou os seus sonhos E ele conseguiu Realizá-los Então de sorte Que acabou Concretizando Ele Concretizou Seus sonhos Oração subordinada Adverbial final Ideia de finalidade Gente Aqui eu já dei spoiler Para vocês da definição Adverbial final Ela dá ideia para nós De finalidade As conjunções mais utilizadas São Afim de que Para que Que Por que Por isso a gente tem que ter cuidado Para não confundir a final Com a causal Exemplos Estamos aqui para trabalhar Esse para Aqui Nos mostra A finalidade Minha primeira oração Estamos aqui Minha segunda oração É para trabalhar Escolhemos fazer o curso Para que possamos trabalhar Na área desejada Então Primeira oração Escolhemos fazer o curso Segunda oração Para que possamos trabalhar Na área desejada Ou para que Como vocês podem perceber Aí É a minha conjunção Utilizada Para marcar A finalidade Para que Nós escolhemos fazer esse curso Para que a gente possa trabalhar Na área desejada Oração subordinada Adverbial Temporal Da ideia de tempo Essas orações Como eu falei com vocês Elas dão as circunstâncias De tempo E As conjunções Mais utilizadas São Enquanto Quando Quando Desde que Sempre que Assim que Agora que Antes que Depois que E logo que Então dão a ideia De tempo para nós Marcação Temporal Exemplos Enquanto 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 eles Se divertem Nós Trabalhamos Então está dando uma ideia Aí Tá gente Olha o enquanto Aqui Marcando o tempo Assim Assim que Assim que Passar no exame Final Irei De férias Vejam que Está invertido Tá Nas duas Nos dois exemplos Na verdade Nós temos Essas duas orações Aqui que são Orações Principais Tá Essas orações Aqui Estas duas São as subordinadas As duas primeiras Enquanto eles Se divertem E a segunda Que é Assim que Passar no exame Final Irei de férias Assim que Passar no exame Final É a minha oração Subordinada Adverbial Temporal Porque Eu dependo De um lapso Temporal Dependo Que algo Aconteça Para que Eu possa Ir de férias Oração Subordinada Adverbial Proporcional Proporção Dou Aí uma ideia Eu tenho uma ideia De que algo Acontece Enquanto outra Coisa Vai acontecendo Também As orações Subordinadas Adverbiais Proporcionais Elas exprimem Proporção Vou dar só um Exemplo Para vocês Lembrarem O que é Proporção Tá Por exemplo Se eu coloco Uma roupa E essa roupa Não ficou muito boa Em mim Ela não está Proporcional Ao meu Tamanho Certo Um outro Exemplo De proporção Quanto mais Você estuda Mais inteligente Fica Mais conhecimento Tem Mais chances De aprovação Conquista Então isso tudo Gente É exemplo De proporção À medida que Uma coisa Acontece Um outro Fato É gerado As conjunções São À proporção Que À medida Que Ao passo Que Tanto mais Tanto menos Quanto mais Quanto menos Então veja que algo Pode acontecer A mais Ou a menos Exemplos À medida que o tempo Passa Estamos mais distante Estamos mais distante É a minha oração Vou colocar o pezinho Aqui pra vocês A minha oração Principal À medida que o tempo Passa É a minha oração Subordinada E vejam que aqui Eu tenho o conectivo O tempo vai passando Por isso Nós estamos mais distantes À medida que o tempo Passa É uma proporção O tempo vai passando A gente vai ficando Mais distante Causa consequência E de acordo Concomitantemente Mais um exemplo Quanto mais estudava Até parecido Com o exemplo Que eu dei Quanto mais estudava Pra prova Mais confiante Ficava Então A proporção Que estudava Ficava mais confiante Ficava mais inteligente Ficava mais Seguro Então a gente tem aqui também Duas orações Tá? Oração principal E aqui a minha Oração subordinada Que é quanto mais estudava E eu tenho aqui O meu conectivo Quanto mais Tá gente? Então proporcional Tem a ver com proporção Pensem aí Numa balança Meus queridos Espero que vocês Tenham compreendido Esse nosso último Tópico Referente Às orações Subordinadas Que são as orações Subordinadas Adverbiais É muito importante Que vocês tenham em mente Que as orações Subordinadas Adverbiais Elas desempenham Papel De adjunto adverbial Da primeira oração Que é a oração principal A oração que dá Origem E por isso Tem necessidade De ser complementada Porque ela Não tem o seu sentido Completo Em si só E essas orações Subordinadas Adverbiais Elas são de nove tipos Nós já vimos Cada um deles E é muito importante Que nós nos lembremos Também Do uso de conectivos Porque esses conectivos Nos darão aí Qual é a circunstância Adverbial Se é modo Se é causa Ok? Espero que essa aula Tenha sido muito interessante Para vocês Um grande abraço E até a próxima E até a próxima